No caminho do Golgotha caminhava Jesus Em seus ombros levava uma pesada cruz Eis que vinha do campo um certo Simão Sirineu Que obrigara levar a cruz ao lugar onde Cristo morreu Morreu pra dar-me a vida, morreu pra me salvar Em Cristo encontrei guarida Pois morreu ele em meu lugar No caminho do Golgotha caminhava o Senhor Em seus ombros levava a cruz de um malfeitor Tão paciente e humilde sua cruz ele levou Lá no Calvário perdeu seu sangue No qual redimida estou Morreu pra dar-me a vida, morreu pra me salvar Em Cristo encontrei guarida Pois morreu ele em meu lugar Se Moisés tivesse ido Antes do Senhor andar Tinham todos merecido Na travessia do mar Então o Senhor deixava Que Moisés fosse sozinho E não mandava um anjo Pra guardar o seu caminho Mas como é bom esperar Na infelha direção Quando Deus fala por sonho Ou por revelação Falou com Moisés na sarça Falou com a mãe de Sansão Falou um certo dia Com o pobre do Gideão Até o profeta Elias Estava tão desanimado Debaixo de um pé de cintro Tornia um sono pesado Mas Deus precisava dele Para ser um mensageiro Pra ganhar sete mil almas Que estavam em desespero No ano em que morreu No ano em que morreu O grande rei de Sias Tinha um profeta Por nome de Isaías Estava orando e viu A grande glória do amor E os querubins que clamavam Três vezes Santo é o Senhor Mas Deus precisava dele E o anjo levantou Com uma brasa na mão Em seus lábios ele passou Deixando purificado Mas a voz continuou A quem enviarei Envia-me Senhor Palma de Deus Ai.. Alex carry-me-é só Tem amor